Olá, vou contar uma historinha hoje, tá bom? Então vamos lá. Havia uma moça que ela tentava de tudo. Ela tentava emprego, não dava certo. Aí ela tentava relacionamento, não dava certo. Ela tentava conseguir novos amigos, não dava certo. Parece que nada dava certo na vida dela. Mas ela tinha dentro do coração dela a esperança de que um dia alguma coisa boa acontecesse e que um dia ela pudesse realmente se sentir em paz. E aí, esse dia, ela estava muito pensativa e ela falou assim, vou dar uma volta. Aí ela saiu, sentou no banco de um jardim e começou a observar tudo o que estava acontecendo em volta do jardim. Ficou ali, olhando a paisagem, tranquila, tentando respirar, tentando ficar cada vez mais tranquila. Aí ela sentiu um cutucão na calça dela. Ela olhou assim, não era nada. Aí ela continuou lá, olhando a paisagem, toda tranquila. Aí daqui a pouco ela sentiu um pontapé, como se fosse um pontapé na canela dela, um chute na canela dela. Ela falou assim, mas tem nada aqui? Aí ela começou a ficar nervosa, ela falou, como assim? Olha isso. Eu saio pra me desestressar, pra ver essa paisagem, pra ficar tranquila. Aí eu me sinto, gente mexendo na minha perna. O que é isso agora? E começou a ficar nervosa, 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 irritada. Aí eu vou embora. Foi embora pra casa dela, chegou na casa dela muito, muito, muito nervosa, muito estressada. Falei, vou tomar um banho, vou dormir. Aí ela tomou um banho e foi dormir. Aí ela sonhou, ela teve um sonho. Aí no sonho, ela via uma menininha. Aí a menininha falava assim pra ela, Oi, posso conversar com você? Ela falava assim, Ah, aí ela falava no sonho, ela falava assim, Ah, não quero conversar, não. A menininha falava assim, Não, deixa eu conversar com você. Eu só quero falar uma coisa pra você. Aí a moça falou assim, Ai, tá bom, vai. O que será que uma criança de 5 anos tem pra falar pra mim? Mas vamos lá, fale, né? Aí a menininha virou pra ela e falou assim, Sabe hoje, quando você tava lá no jardim e alguém chutou a sua canela? Aí a moça falou assim, no sonho, a moça falou assim, Sei. Ela falou, era eu. Ela falou, você? Por que você chutou a minha canela? Ela falou assim, Porque você não me ouve. Aí ela falou assim, Mas menina, O que que eu, uma mulher, Tenho pra ouvir de uma menininha de 5 anos? Olha aí, você não tem mais que 5 anos. Ela falou, Pois é, mas eu tenho muita coisa pra te falar. Posso falar? Aí a moça falou, Pode. Começa a falar. Começa a contar, então. Aí a menininha virou pra ela e falou assim, Então, sabe todas aquelas vezes Que você chorava quando você era criança? Que você chorava sozinha? Que você fazia as coisas pra agradar as pessoas? Que a sua mãe falava assim pra você, Olha, menina bonita não faz isso. Menina bonita não faz aquilo. Menina não pode ser chorona. Menina tem que ser educada. Menina tem que ser boazinha. Menina não pode gritar. Menina não pode jogar futebol. Menina não pode, menina não pode, menina não pode. Então, você lembra disso? A moça falou, Lembro, claro. Então, Todas essas coisas que quando você era criança Ficou em mim. Porque eu sou. Sabe? Aquela menininha de 5 anos Sou eu. Você me acompanhou no crescimento Até os 5 anos. Depois você cresceu E eu fiquei. E eu fiquei sozinha e desamparada. Precisando de alguém. Precisando que alguém me olhasse. E eu nunca tive ninguém pra me olhar. Ninguém me olhou pra mim. Então, o que eu faço? Eu chuto a sua canela. Eu faço você ficar nervosa. Eu faço você ficar tão irritada Pra você brigar com as pessoas. Eu faço você discutir com o seu chefe. Eu faço um monte de coisa Porque você não tá prestando atenção em mim. Você precisa prestar atenção em mim. Você tem que acolher Essa criança que sou eu. Sabe por quê? Porque quando você era pequena E você tinha 5 anos Quem cuidava de você Era sua mamãe e seu papai. Certo? A moça falou certo. Pois é. Depois que você cresceu Você não precisa mais que cuidem de você. Certo? A moça falou certo. Só que eu fiquei lá. Eu ainda sou Eu ainda tenho só 5 anos. Eu preciso Que alguém cuide de mim. Só que o seu pai e a sua mãe Já não vão mais cuidar de mim. Agora essa responsabilidade De cuidar de mim É sua. A moça olhou assim pra ela E falou Minha? Ah não Eu já tenho que cuidar de mim. Ela falou Não Mas eu sou parte A menininha falou pra ela Mas eu sou parte de você. Eu sou sua parte. Eu sou a parte Que cria Que traz novas ideias Pra sua vida. Mas você precisa me ouvir. O que que você faz? Você não faz nada Eu me sinto abandonada Carente Com frio Triste Solitária Tudo isso dói demais em mim E quando dói demais em mim Eu esperneio Eu grito Eu faço uma U.E. na sua vida Será que você pode prestar atenção em mim? A moça olhou Ela falou assim Mas O que que eu tenho que fazer? A menininha falou pra ela É simples Eu sou a pequena E você é a grande Eu sou a criança E você é a adulta Quando você Olha o mundo Através dos seus olhos adultos E me acolhe Falando assim pra mim Tá tudo bem Agora quem cuida de você sou eu Eu não vou ter medo Porque eu vou saber Que vai ter Uma pessoa cuidando de mim E essa pessoa é você Aí juntas Eu com cinco anos E você grande Nós duas podemos Ter paz E ser felizes Por quê? Porque eu vou me sentir Completamente acolhida E por você me acolher E me amparar E me proteger Eu te dou o que em troca Eu te dou paz Eu te dou tranquilidade Eu te dou maravilhosas ideias Eu paro de espernear E te dou apenas as minhas coisas boas Que são as minhas ideias A minha parte A tua parte que cria Sou eu Mas pra eu poder Fazer Isso pra você Eu preciso me sentir Acolhida E protegida Aí a moça olhou assim Pra menininha A moça falou assim Nossa É só isso que eu tenho que fazer A menininha falou É É só isso que eu quero de você Eu não quero nada Que você não consiga fazer Eu só quero isso Será que você pode me acolher? Será que você pode? Me pegar no colo Me proteger E quando eu tiver com medo Você virar pra mim E falar Calma Eu tô aqui Eu cuido de você agora Será que você pode fazer isso? Aí a mulher A moça falou assim Claro que eu posso Claro que eu posso Eu vou sempre poder estar com você Gente Muita, muita gratidão Um beijo a todos